Música Ainda é madrugada e essa equipe de pesquisadores se organiza para mudar o destino desses animais, vítimas da caça ilegal, condenados a viver parte da vida nesses tanques. A mudança não foi uma decisão repentina, foi fruto de décadas de trabalho. São três animais jovens que chegaram aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, ainda filhotes. E agora enfrentarão uma viagem de 72 quilômetros, uma distância que será um passo para a liberdade. Com o esforço e cuidado de toda a equipe, pouco a pouco os peixes bois vão sendo embarcados. Por terem respiração pulmonar, os animais vão ficar bem fora d'água, mas durante todo o trajeto precisam ser monitorados e se manter úmidos para evitar que entrem em sofrimento. Chegamos junto com o sol e em breve os três viajantes vão se juntar a outros 11 peixes bois nesse lago artificial de 16 hectares, que permitirá um estágio de aprendizagem para a liberdade definitiva. Obrigado. Obrigado.